Olá, mais uma demonstração de mais um albinho finalizado. Esse daqui é o albinho Gills, esse motivo aqui é da Lito Art, tá? Para quem tiver interesse de saber, é um bloquinho que é 15 por 15, se não me engano, contém 10 folhas. É um kit que eu tinha há muito tempo, então eu não sei a quantidade certa de folhas, mas acredito que seja 10 folhinhas de 15 por 15, tá? Da Lito Art, Tema Gills. Tá, então eu fiz esse albinho aqui, ele é 20 por 20. Eu usei pedrarias também. Para fechar eu utilizei a renda, né, que ela é mais molinha, mais maleável. Esse albinho contém apenas duas folhas. Aqui na parte interna da capa tem o bolsinho e nele eu coloquei todos os... Tanto as bandejinhas, né, bandejinhas não, os tapetinhos, onde vão as fotinhos 9 por 9, e no caso esse daqui é 10 por 10, né, eu fiz para ter a sobrinha. Algumas pedrinhas. E aqui tem as tags, as bandeirolas. Tem as plaquinhas também. Deixa eu tentar tirar aqui com... Que aí eu não coloco, eu deixo para a cliente colocar da forma que ela melhor achar, que deve ser posta nas páginas do álbum, né, nas fotos. Aí tem as plaquinhas. Onde ela pode estar fazendo o diário, né, marcando datas, locais. Ou escrevendo sobre o dia. Eu não fechei, vou fechar depois do vídeo, porque assim, né, na hora de lacrar para não ficar abrindo e fechando e ficar as marcas. Eu fiz, no caso, um tapetinho por página, mas ela, se ela quiser, dá até para utilizar duas, né, fazendo aí de um jeitinho que não vá, né, assim ou assim, pega bem aqui no caso. Eu fiz as, nas cores rosas, para usar nas páginas azuis. E tem os brancos também. Ela pode estar colocando tag, pode estar colocando as plaquinhas. Aí é uma coisa da cliente mesmo. Eu não faço esse tipo de decoração. Eu deixo por conta da cliente. Eu só mando o avulso, né, todos os tapetinhos, todas as tags, plaquinhas. Se tivesse cortes, mais cortes, é que eu colocaria junto. Deixa eu ver se sobrou algo aqui. Se sobrou, eu já coloco que ela pode estar utilizando. Não sobrou muita coisa. Mas eu vou mandar também, tá? Que são esses, ó, tem uma tagzinha, tem mais esses recortes. Aí eu vou mandar junto, aí ela pode estar utilizando. Eu vou colocar num outro saquinho. Depois eu coloco em outro saquinho. Por enquanto eu vou deixar aqui junto para não amassar. Depois eu coloco num saquinho menorzinho. Deixa eu colocar por cima aqui, senão vai... Opa! Amassar, né? Não é legal amassar. Eu coloco junto no saquinho, tá? Então, eu mando os recortes também que sobram. Aí ela pode aí estar fazendo da forma que ela quiser. Aqui eu deixei esse daqui para se ela quiser colocar uma fotinho ou fazer o diário aqui. Deixa aqui, depois eu arrumo direitinho. Então, em cada página tem uma bandejinha. Que aí ela pode também estar colocando mais fotos aqui. Então, são tanto frente e tanto verso. Então, são duas, né? Como são duas páginas. Aí ela vai fazer da forma como ela achar melhor. Até que cabem bastante fotos, ainda tem os bolsinhos que ela pode estar... Não coloquei páginas intermediárias, tá? Porque é um albinho mais simples mesmo. Então, o tema foi mais ou menos assim, no azul e rosa, né? Que acompanha o tema, né? E aqui fiz mais dois cartões. Que ela pode estar utilizando mais fotos aqui dentro. Colocar foto deste lado. Porque às vezes tem pedrinhas. E se for fazer o diário deste lado, aí complica um pouquinho. Então, é preferível fazer o diário deste lado. Ou ela pode estar usando para colocar mais fotos. Aí vai do gosto da cliente. E mais esse cartãozinho também, tá? Aqui eu rasguei uma faixinha. Sobrepus sobre outra. E colei na capinha. Aqui eu deixei mais um também. Que ela pode estar tanto colocando fotinho, como fazendo o diário, gente. Aí vai da opção da cliente. E os bolsinhos, depois ela pode estar utilizando. Depois que ela... Esse não digo que vai ficar os cardezinhos, né? Os cartões. Mas esse primeiro bolsinho aqui, depois que ela fizer o uso das tags. Ela pode estar utilizando com envelopinhos para colocar mais fotos. Ou colocar o primeiro ou outro cartão aqui na frente. Dá para fazer mais, assim, é... Dispor mais fotos no albinho. Aí vai dar do gosto. Eu fiz por nove por nove, né? Porque foi o pedido. Mas se a pessoa quiser colocar aquelas fotos de mini stacks, né? Polaroid também. Acho que cabe mais fotinhos, porque são menores. Então, esse foi o albinho. Atrás tem a rendinha. Porque... Para fazer o arremate do... Da entre folhas. Né? E coloquei aqui. Aqui também, ó. Tem renda. Uma fita de renda. Na lombada. E eu fiz esse penduricalho aqui nas cores do... Motivo aí do albinho, né? Do tema. No caso aqui, azul e rosa. Então, esse foi mais albinho feito. Espero que tenham gostado aí da dica. E aproveitem as ideias para fazerem suas criações também. Alguma dúvida, é só deixar nos comentários que eu responderei a todos assim que possível. Beijo, Joquinhas. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.